Salve, salve, minha rapaziada! Olha quem tá na área, meu parceiro! Eu tô aqui e hoje eu vou fazer um react de um vídeo daqui desse canal, aonde você tá vendo esse vídeo. Eu vou reagir a um vídeo do meu próprio canal. Eu não sei se isso é extremamente narcisista. Por que eu vou fazer isso? Porque é um vídeo que eu fiz com meu amigo Diogo Defante, há uns anos atrás. Mas antes dele fazer esse sucesso todo que ele tava fazendo, galera. Antes dele chegar lá na fama. Vamos ver o que ele falou? Vamos ver aqui então. Leandro Levi convida Diogo Defante. Esse vídeo é do dia 4 de fevereiro de 2017. Ou seja, tem 3 anos e meio, mais ou menos. Se tivesse uma cervejinha ia ser bom. Pega ela pra mim? Eu queria ficar assim, tipo, deitado assim, jogado. É isso mesmo? Pegada essa. Fala, galera! Tô aqui mais uma vez com esse quadro que já é uma bomba na internet. Porque eu sei que tem milhões de pessoas que me assistem. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que é uma referência pra mim do que se diz respeito. Ai, 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 ai. Tô aqui com o meu grande amigo. Esse eu posso falar que eu conheço há mais de 10 anos. Não é isso, não. Não é isso tudo, não, mas fala que é. Vou falar. Um cara que é referência pro Felipe Neto. Tá aqui no meu programa, na minha casa, no meu quarto, deitado na minha cama. Olha aqui, ó. Segurando a minha raquete. E eu trouxe o Diogo Defante aqui pra falar de internet. Solta a gorjeta. Eu tava esperando o meu momento pra falar isso. Porque eu assisto o canal do Leandro Levy e eu sei os bordões dele também. Solta a gorjeta pra mim, já pegou. Tá na boca do povo, cara. Agora, o que eu não entendi foi porque brotou um cara aqui do meu lado. Mas segue o baile. Vamos falar então de... Caraca, meu irmão de cabelo loiro, né? A gente tinha acabado de bater 500 mil inscritos no canal do Projeto Trigou. Meu irmão de cabelo loiro aí. Eu já tinha raspado o meu loiro. Meu irmão ficou com o loiro um tempo. E apareceu ali deitado na cama do nada. De entretenimento... Vamos falar de entretenimento, de internet. Humor, internet e Felipe Neto. Isso. É isso? Diogo, me fala o seguinte. Na internet, que a dica de passagem não é terra de ninguém. Qual é o limite do humor? Essa é foda, cara. É, no momento em que a pessoa não ri com você, eu já não acho legal. Mas aí é uma opinião minha. Eu entendo que tem humoristas que são mais cítricos. O cara que ele faz piada com preconceito, com questões sociais de minorias. Isso aí é complicado, eu acho. Só tomar uma aguinha aqui. Não, com certeza. Pode ficar à vontade, cara. Você tá em casa. Então eu acho que você trabalhar numa parada que o cara já não vai rir, o cara vai se sentir pra baixo. Eu não acho que é legal, cara. Eu acho que eu prefiro fazer esse cara... Mesmo zoando, mas eu acho que existe um jeito de você zoar que faça o cara rir também. E aí, galera que curte Jogo Defante agora em 2020, será que ele continua com essa opinião aí de qual é o limite do humor? Será? Será que o Jogo Defante é uma farsa? Mudou com a fama? Ou ele continua o cara humilde que ele era aí, ó? Você falou nesse assunto desse tipo de humor que não ofende ninguém. Você acha que hoje você é esse cara? Eu me considero. Eu, pelo menos, tento muito, cara. Eu acho que o humorista tá sujeito a sair da linha, assim, sacou? Toda hora você pode avançar o sinal e falar uma parada que vai desagradar alguém. Porque eu vejo o humor como, tipo assim, você tem que ter alguma coisa, alguma vítima, sacou? E essa vítima, você pode fazer de um jeito que ela ria com você e você pode fazer de um jeito que você deixa ela pra baixo e faça, de repente, todos rirem, mas ela vai ficar bolada. Não é isso, garotão? O humor específico não é um humor que você conta piada. É. Né? Ou seja, fica um pouco mais fácil de você não atingir ninguém em específico. Eu tento buscar o seguinte, por exemplo, eu chamo muita galera de... eu ofendo a galera. Mas você ofende geral. Eu ofendo geral. E eu dou muito a liberdade de ser ofendido. E isso que é maneiro. Tipo, se eu te humilher, eu não posso querer humilhar o cara ou, de repente, xingar o cara e o caralho, e querer sair por cima e, tipo, não aceitar. Eu me humilho e me esculacho pras pessoas entenderem que eu sou um merda também, assim como eu as chamo de merda, assim, normalmente. Muito bom. Você é um merda. Aê, você que é seu filho da puta, seu babaca. E o cara também chega lá e me xinga também, seu filho da puta. Nas tuas lives que tu tá fazendo todo domingo, inclusive, vou deixar o link da última live aqui embaixo na descrição pra quem quiser. Porra, essas lives eram muito legais. Porque eu, meu, participei de algumas já, né? Tem a hora que tu fica puto, que tu xinga geral. Só que é sempre ficar puto e depois ficar triste e se arrepender. É difícil as pessoas conseguirem se arrepender de algo que fazem. Na primeira atitude, você chega assim, seu filho da puta. O cara não vai, tipo, eita... Na mesma hora, o cara tá de cabeça quente de verdade, ele chama ele de filho da puta. E aí ele fica naquilo ali. Bota a parte aí dele chorando, bota a parte aí. Ele não tem braço e eu tô xingando ele. Eu perdi a linha. Eu não queria. Eu maldratei que ele não tem o braço e não tem a perna. Porra, essa live era muito boa, mano. Essa live era muito boa. Essa flautinha é foda, né? É, o teu tipo de humor é um humor que vai na contramão do humor que os canais mais tradicionais do YouTube brasileiro vem fazendo. E você tá meio que resgatando um tipo de humor que é um humor mais estilo Hermes e Renato, um humor mais bobo. É um humor que a galera fica assim, ó... Caralho, é isso? O que você espera dessa tua ida na contramão? Assim, você sempre gostou desse tipo de humor? Você sempre consumiu... Ai, deu certo, Diogo. Deu certo, Diogo. Deu certo. Esse tipo de humor? Cara, então, maneiro. O meu irmão, ele gostava muito dessa porra toda de Hermes e Renato. Eu também confesso que eu não entendia tanto. Mas o meu irmão rachava o bico sempre. Meu irmão, pra mim, é um espelho, sacou? Pô, eu... Irmão mais velho. Irmão mais velho, tá ligado? Então, tipo, eu ia meio que na onda dele. Aí ele me fez entender aquela merda ali. A parada era tão merda que era engraçado. E eu comecei a tomar gosto pra essa porra. Aí a MTV era na TV aberta, sacou? E eu assistia e falava, caralho, brother. O bagulho é muito tosco e é muito foda. Ao mesmo tempo. Calma. Caralho. Caralho. Bota alguém aqui. Ih, acabou. Aí é foda. Esse programa é fudido, caralho. Se tem um programa aqui, tá fudido. Eu prometo da próxima vez, vai ter a cervejinha e o salaminho. Tá? Pra compensar. Cara, mas vamos parar de falar de passado. Vamos falar de presente. E, quiçá, futuro. É isso. Canal Diogo Defante. Eita. Cara, foi assim. Eu tinha o canal já há muito tempo criado. Mas eu nunca tive intuito de postar vídeo nele e tal. O amigo meu, grande Xonze. Um abraço aí pro Xonze. Xonze que tinha um canal de culinária lá. Eu ajudava ele a gravar o canal. Eu tava gravando com ele. E aí ele falou, tipo... Pô, moleque. Tu podia fazer um vídeo com o maluco sem braço aqui, ó. Gritando. Galera, é o seguinte. A gente tava conversando pra caramba aqui o papo fluiu. Não sei se vocês perceberam. Provavelmente esse vídeo tá bem fatiadinho, bem cortado. Mas a gente tava gravando há uma hora. É. E a gente conseguiu encher um cartão. Cartão de memória de 32 gigas. Só conversando aqui. Já são três e porrada da manhã. Quase quatro horas da manhã. E a gente tá aqui. A gente teve que passar os vídeos pro computador pra conseguir fazer o final desse vídeo. Então a gente não vai conseguir terminar esse papo hoje. É bom que eu te trago aqui mais vezes. É isso. A gente falou um pouco da tua história. Quero voltar aqui. Beleza. Cara, só me conta uma coisa que eu fiquei curioso. e eu queria botar nesse vídeo. Manda. Tu tava com seis mil inscritos. Conseguindo assim, ó. De grão em grão. De grão em grão. Com teu trabalho. Divulgando. Os amigos divulgando e tal. De grão em grão. Trabalhando. Teu emprego e tudo mais. De um dia pro outro, o Felipe Neto, um dos maiores youtubers do Brasil, divulgou teu canal. E tu saiu de seis pra quinze. Depois de quinze pra trinta. Depois de trinta pra sessenta. Ah, ele já tava com sessenta aí. Falam que tu é o melhor youtuber que ele conhece. Já tava com sessenta. Aí, o Diogo ainda trabalhava na Paramaker. Ainda tinha trabalho e não conseguia produzir a quantidade de vídeos que ele queria pro próprio canal. Sendo que o Felipe Neto divulgou em ele. Aí foi o divisor de águas do Diogo aí, ó. Diogo Defante. Exatamente. Minha vida teve que ir mudando, tendo que ir mudando nada. É. Cara, eu tava... Tipo assim, a palavra pra isso tudo aí é ansiedade. Ansiedade. Minha ansiedade foi a mil. Porque pipocou na minha cabeça, tipo, eu tenho que fazer conteúdo, tá ligado? Agora que tem um público aqui, eu tenho que fazer... Eu tenho que gravar mais e o caralho... E aí, agora sim, agora eu já tô ficando mais tranquilo. Já tô ficando um pouco mais foda-se pra alguns comentários. Porque a galera pressiona, tá ligado? Porra. Eu entrei no canal, mas não tem vídeo. E o caralho, lá, lá, lá. Cadê o vídeo? O Felipe Neto jogou um abacaxi na tua mão, né? O Felipe Neto jogou um abacaxi na minha mão. Um abacaxi bom. Eu tinha um canal de seis mil inscritos, galera. Eu fazia vídeo, um videozinho por semana e olhe lá. E tinha semana que nem postava. Mas tudo bem, tá ligado? São seis mil que estão... Aí, o cara lançando um vídeo, um vídeo por dia aí, ó. O cara bombando na internet. E tal. Agora, moleque, tá com 63 mil cento e pouco. Tô perdendo inscritos. É importante avisar que isso é bom. Isso é bom. Muita gente que foi do Felipe Neto tá saindo. Foi no fogo de... Então, vamos falar disso. O Felipe Neto tem uma... Tem seguidores de todos os tipos, né? A cara que vai bater 10 milhões de inscritos daqui a pouco. Acredito que ele vai bater 10 milhões de inscritos. Pô, o Felipe Neto já tá com mais de 30 anos. O que ele fala do YouTube no Brasil é o Diogo Defante? Muita gente de todos os tipos vai até o Diogo Defante. É. E, porra, mais do que normal, não curtirem tua pegada. Porque tua pegada é um humor diferente do que a gente tava falando lá no início do vídeo. Exatamente. Essa galera que tá acostumada com o humor atual, o humor inteligente, aquele humor mais certinho. Essa galera pode estranhar. Vai lá, porque o Felipe Neto falou. Se inscreve. Quando começa a ver, fala, porra, o Felipe Neto falou que era isso. Não entende que isso é conteúdo. Exatamente. Por isso que é natural a galera tá saindo do canal. E é bom isso, né? É bom. Como se fosse uma peneira, né? É bom, é. E galera que não entende o tipo de humor, não entende o que eu faço e aí sai. Mas eu até prefiro que saia. Porque ter gente lá que não assiste meu conteúdo e não gosta... Só tá te dando um número. Só tá me dando um número. Não tá me dando a verdade. Foi bom pra caralho, obviamente, ter sido divulgado. Que eu acho que acelera a divulgação. Porque hoje eu tô falando pra 62... 62 mil... 63 mil e poucos inscritos. E não só pra 6. É 10 vezes mais. E aí a multiplicação é maior, né? Se todas essas pessoas divulgarem pros amigos, isso... Então, quanto mais inscritos você tem, mais rápido você consegue multiplicar isso. E ele virou fã, cara. Eu não pedi de verdade. Tem gente que acha que eu pedi pra ele me ajudar, pedi pra ele divulgar. E que vocês têm alguma relação com isso, né? Tipo, vocês são amigos. É, a galera acha que a gente é amigo e tal. Foi muito sincero, tá ligado? Todas as divulgações que ele fez, ele fez 3 divulgações. Duas em lives dele. Tipo, porra, em 30 minutos de live só, assim. Tipo, no finalzinho ele foi e falou. E a maior galera já veio pro meu canal, sacou? Eu ganhei 15 mil inscritos de primeira. Fui de 6 pra 15. Depois fui pra 30, numa segunda divulgação, 34. Aí ele me divulgou em um vídeo dele com o Maurício Meirelles. Aí foi pra 60 e porrada. Assim, óbvio que as pessoas desconfiam. Desconfiam que ou eu pedi pra ele divulgar, ou que a gente é amigo íntimo, ou qualquer coisa. Mas eu, dentro de mim, sei a verdade. E eu sei que ele fez isso porque... Pediu, João. Pediu, pediu. Isso pra mim vale pra caralho. Pediu. Eu forsei a barra, tá ligado? Eu não sei o que eu pedi. O Felipe fez de coração, tá ligado? Ele realmente curtiu. Foi maneiro. Minha vida mudou, mano. Agora eu tô com... 24 centímetros de... Como você quer estar com o teu canal no início de 2018? Boa pergunta. Você faz planejamento? Quero estar com tantos inscritos. Cara, não fiz não. Mas posso fazer agora. É? Fazer uma previsão aqui? Posso lançar aqui uma previsão. Ih, será? Assiste esse vídeo de novo. Cara, eu quero estar com 200 mil inscritos. 200 mil? Pediu muito? 200 mil até 2018. Coisa pra caralho. Pra acontecer. Um aninho aí. Diogo do futuro. Diogo do passado aqui falando pra você. Eu quero que você esteja com 200 mil. Se você já estiver com 200 mil, parabéns. Se não tiver, não desista. Pô, maneiro. Tu é pica. Maneiro. É? Eu falando pra mim. Essas televisões são maneiras, mano. É, irado, irado. E eu, no meu canal, o canal do Leandro Levi, eu quero estar com 30 mil. Ah, vai estar. Eu sou um cara mais modesto. Você é um cara mais pra sempre. Tu foi pênalti. Nem consegui, eu não consegui, galera. O Diogo conseguiu. Se você estiver com 30 mil em janeiro de 2018, você fez alguma coisa errada. E você já sabe o que você fez errado. Então, muda essa porra e dá um tapa na tua cara agora. Ah, agora. Diogo Defante também. Se não estiver com 200 mil, não vai. Diogo Defante conseguiu. Ah, agora. Galera, esse aqui foi mais um Leandro Levi Belisca. Que eu trouxe aqui um youtuber muito maneiro. Mas, antes de tudo, meu amigo Diogo Defante. Eu estou muito feliz de ter tido esse papo aqui com ele. Infelizmente, a gente teve problema com o cartão de memória e a gente teve que não ralentar mais esse vídeo. Então, galera, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, eu peço para que vocês deem um like aqui embaixo. Se prontifica aqui no canal para vocês receberem mais notificações dos meus vídeos. Se inscrevam no canal do Diogo que eu vou botar aqui na descrição. Vale muito a pena. Eu sou um fã assido do canal do Diogo Defante. Até a próxima. Espero que vocês acompanhem mais para frente. E... Pode deixar esse risinho aqui agora. A gente não babou para parado e agora esse risinho. Aí, vamos ver quanto tem de inscritos no canal do cara agora. 2020, né? Dois anos com atraso. Mas vamos ver quantos inscritos tem no canal do cara. Quase um milhão e cem mil inscritos. Perfeito. E no meu canal? No meu canal eu não consegui, né? Sete mil inscritos. Galera que está vindo aí pelo Diogo Defante, se inscreve aqui então para me ajudar. Antes tarde do que nunca. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve aqui no canal. Dá o like. Comenta aqui o que vocês acham que eu devo reagir. Eu posso reagir a vídeos da Trigol, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis e... Valeu.